Casimiro, parabéns pelo prêmio, boa noite, bom te ver aqui, o único brasileiro premiado. Bom, obrigado, primeiro obrigado, parabéns, feliz, feliz com o trabalho, feliz com o ano. A gente sabe que sempre quando fala prêmio individual no futebol é um pouco injusto, né, porque se joga com 11, se joga com toda a plantia, mas muito feliz. Então, só tenho a agradecer, agradecer minha família, agradecer os meus companheiros, sem dúvida o Manchester, sem dúvida os meus companheiros da seleção, o Real Madrid, claro, também. E, bom, estou muito feliz de estar aqui. Você também estranhou muito a ausência do Vinícius entre os indicados? Essa é a opinião de cada um, essa é a opinião de cada um. O problema é que se eu te perguntar pra você se você colocaria o Vinícius e tiraria quem, você também teria dúvida de quem tirar. Então, sua opinião de cada um. O Vinícius é um jogador que vem crescendo, mas é complicado você ver o 11 FIFA e tirar alguém pra colocar o Vinícius, né, não que ele não mereça, mas, porque é um grandíssimo jogador, mas a gente tem que ser sincero que os jogadores que estão aqui também mereceram por estar aqui. Então, não pode tirar o mérito de quem está aqui.